Os rivolídeos são o grupo de peixes mais ameaçados do Brasil. São 125 espécies que podem desaparecer. Hoje vamos desvendar os mistérios por trás do peixe das nuvens. Spoiler, não cai do céu, mas a tua história é tão incrível quanto... Pampararapam! Pampam! Os peixes da família rivolídeos são verdadeiros artistas da sobrevivência. Eles se desenvolvem em forças temporárias da chuva. Imagina só, uma vida que depende do ciclo da água para ele vestir? Cara, é muito legal. É com você, Richa! Solta aí, Burricha. Tá indo, não. O que, cara? Porra! Deixa comigo. Yuri Richa na área. Esses pequenos aventureiros precisam nascer, crescer, se reproduzir e até namorar rapidinho antes que a poça seque. É uma corrida contra o tempo. Uma vez que põe seus ovos, a vida seca e as poças desaparecem. Mas a vida continua, pois esses ovos ficam escondidos no subsolo, esperando pacientemente pela chuva, que pode demorar até anos para retornar. Antigamente, as pessoas acreditavam que esses peixes caíam das nuvens, junto com a chuva. No entanto, agora sabemos que essa é uma história mais incrível ainda. E tem mais um detalhe curioso, eles apresentam dimorfismo sexual. O que diabos é isso? Simples. Os machos são mais coloridos e chamativos que as fêmeas. Mas, infelizmente, nem tudo são flores. As famílias Rivolid e outras de peixes de água doce estão em risco de extinção no Brasil. Já pensou? Uma espécie única, o peixe das nuvens sanguíneos, de um vermelho que lembra sangue, só foi visto pela última vez em 1989, aqui em Magé, no campo dos escoteiros. Pesquisadores na Alemanha estão estudando esses peixes para entender melhor e até encontrar maneiras de retardar o envelhecimento em seres humanos. Incrível, não é? Mas não podemos esquecer que a destruição de seus habitats é um grande problema. É aí que entra o PAN de Rivolidios, uma iniciativa do governo federal em parceria com o ICMBI para a conservação desses peixes. E agora, pessoal, a parte mais importante. Vocês podem ajudar. Compartilhem este vídeo para conscientizar sobre a importância da conservação. Afinal, o maior desafio, muitas vezes, é a falta de conhecimento. O conhecimento ainda desse grupo de peixes é muito pequeno. A gente ainda está descobrindo onde é que essas espécies ocorrem. A gente está aqui no CEPTA hoje trabalhando com pesquisas que envolvem a reprodução dessas espécies em cativeiro. Porque mesmo a gente tentando preservar na natureza, pode ser que a gente precise, para algumas espécies, de uma ajuda na conservação em cativeiro. No CEPTA, os pesquisadores tentam recriar em laboratório o ambiente desse peixinho na natureza. Só que, em vez de lama, eles usam fibra de coco ou turfa, como também é chamado esse material, que é mais fácil de trabalhar e absorve bem a umidade. Nessa imagem, o peixinho faz um reconhecimento do ninho. Observando de perto o comportamento da espécie, já se sabe que, antes da reprodução, rola uma paquera entre o casal de peixinhos. Os casais elaboram um movimento de cortejo antes. O macho sempre costuma ser mais bonito, ele costuma ser maior, mais colorido. Até as suas nadadeiras também costumam ser diferentes das fêmeas. Eles chegam até o fundo do ninho, no substrato, reviram essa turfa e depositam seus ovos lá. Aqui, a gente consegue ver o casal depositando os ovos. A fibra de coco também seca bastante, que nem a lama de uma poça d'água quando fica ressecada. A hora que o material perde toda a umidade, os pesquisadores usam um pincel para procurar os ovinhos, que são minúsculos, quase desaparecem ao lado de um fósforo, por exemplo. Já chegou a pegar ninhos com 100 ovos e chegamos a pegar ninhos com 5 ovos. Depende da idade do peixe, da idade da fêmea, das condições. Para resistir tanto tempo fora d'água, os ovos entram em estado de dormência. Ah, e tem um detalhe, os pesquisadores constataram uma curiosa estratégia de sobrevivência. Os ovinhos não eclodem no mesmo período. Imagina só, se todos os ovos estão no mesmo estágio, né? Chega a primeira chuva em setembro, por exemplo, né? Eles colocaram os ovos ano passado, chega a primeira chuva em setembro e daí nascem todos os ovos. Daí pode ser que é uma chuva esporádica que não é suficiente para você encher a poça. Vai chover de novo dali um mês. Todos aqueles peixes que nasceram iriam morrer. Então, a espécie acabou. Entrou em extinção nesse caso, né? Então, eles têm esse mecanismo para nascer alguns. Se não der certo, dali um mês vai nascer outro. Se não der certo, pode nascer outro ano que vem. Para os peixinhos nascerem, os ovinhos são colocados na água. No microscópio, os pesquisadores acompanham o processo de reprodução. A gente chama de laboratório de eclosão aqui, né? É a sala de parto. A gente põe os peixinhos para nascer. E o borsário crescer um pouco. Com a imagem ampliada, dá para ver alguns ovinhos ainda encobertos com a fibra de coco. Observando aqueles que estão mais limpos, a gente consegue perceber alguns detalhes. Olha o coração. Eu acho que é o coração batendo. É mais escuro. Pior que é verdade. É o coração batendo. O peixinho está com a calda enrolada e dá para notar bem o olho. Ele começa a se mexer dentro do ovo. Olha, virou. Olha só. Esse parece que está dentro de um liquidificador. Fica virando, virando. É uma forma de romper a casca. Nossa. Vai nascer. Próxima hora. Não pode ser o ovo. Ele vai nascer. O formato do ovo vai mudando. E isso é um indício de que o peixinho está prestes a nascer. O ovo já está um pouco maior. Ele se ficava mais semidinho. Agora já está espalhado. O ovo já expandiu. E depois de tanto se mexer... Nasceu. 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 A gente botia a placa. Está com ovo na cabeça. Olha lá. Ele está tirando. Olha lá. A calda já saiu, mas ele tem dificuldade ainda para se livrar da casca. Nesse estágio, o nosso amiguinho aí até ganhou um apelido carinhoso. O zolhudo, né? A gente chamou ele de zolhudo, porque quando nasce é só cabeça e olho. Então é o zolhudinho. Ele nasce com aproximadamente 4 milímetros. Pequeno, mas cheio de apetite. Os pesquisadores dão alimento. E em poucas semanas o peixe ganha tamanho. Nessa fase não dá para diferenciar o macho da fêmea. Só quando ficam maiores e os machos ficam coloridos. O estudo deve responder perguntas importantes sobre a reprodução da espécie. Quantos ovos eles colocam em média, quantas fêmeas a gente pode colocar junto no aquário, quantos machos ou só um macho e uma fêmea, o que otimiza essa ovoposição. A gente quer descobrir as melhores condições que fariam eles colocarem mais ovos, né? E ovos saudáveis também, né? Ovos que vão nascer, que os alevinos vão chegar na idade adulta. No laboratório ou na natureza, são vários enigmas ainda que precisam ser desvendados. Entre tantos mistérios, o que mais os pesquisadores querem saber agora é de que jeito os ovos dessa espécie vão parar nas poças d'água espalhadas pelo país. E a resposta realmente pode estar no céu. Não nas nuvens, como se pensava antigamente, mas de outro jeito. De carona com as aves. E algumas pesquisas mais recentes também mostraram que as aves podem carregar esses ovos e levar eles para outras áreas. Foi feito um estudo onde as aves foram alimentadas com ovos de uma espécie de rivolídio e ela passou pelo trato digestivo da ave e o ovo continuou viável. Então, a gente consegue inferir que ele sobrevive passando pelo trato intestinal de uma ave. Então, ela poderia ser um dispersor dessas espécies. Os rivolídios são o grupo de peixes mais ameaçados do Brasil. São 125 espécies que podem desaparecer se acabarem essas poças d'água. A gente tem que olhar esses ambientes, mas não como só uma poça d'água que não tem em serventia. Ali tem muita vida, não só peixes, outros invertebrados e anfíbios que fazem parte da nossa fauna e que precisam ser preservados. O peixinho das nuvens é resistente que nem um sertanejo, que enfrenta a seca sem perder a esperança que está nas nuvens. Se não tem seca que apague o colorido desse peixe, está na simplicidade, está na poça d'água, está nas nuvens. São os pequenos detalhes do sertão. Música Legenda Adriana Zanotto